Arthur Urach, filho de Andressa Urach, foi questionado por seus seguidores sobre sua opinião em relação ao fim do relacionamento de sua mãe e o empresário Tiago Lopes. O jovem não poupou palavras para detonar o espadrasto, se mostrou feliz pelo término e revelou situações em que ele queria socar de murros a cara de Tiago. Bom, tem dois pontos isso. Um, eu fico feliz que ela terminou o relacionamento tóxico, porque agora ela pode ir para os pagodinhos que ela gosta de ir para poder curtir. Ela também tem uma situação que eu fiquei indignado, fiquei com uma vontade de dar um suco na cara dele, porque tipo assim, seguinte, a minha mãe tinha tido leão, tinha feito cesárea, cortou a barriga, estava se recuperando no terceiro mês. Aí chega o cara e fala assim, nossa, como tu tá feia, como é que tu ia reagir, mano? Papo reto, véi. Bom, e a segunda é o seguinte, triste porque ela tá longe do leão. Mas, por enquanto é só isso. Acho que é.